Você notou que divertidamente está repleto de pequenos e sutis detalhes, que só é possível perceber ao assistir o filme diversas vezes? Uma delas, por exemplo, dá pra perceber quando se olha atentamente pra ilha da família que está na mente da Riley. Se você observar bem, vai notar que além da grande estátua mental que a Riley possui dela junto com seu pai e sua mãe, ao lado existe uma árvore genealógica. E essa árvore estava lá no início do desenho na primeira ilha mental, e está lá de novo quando ela é reconstruída, depois que Riley volta arrependida pra casa ao desistir de tentar fugir. O detalhe interessante é que a árvore genealógica não possui nenhuma imagem, o que representa que quem está no topo é a própria protagonista, e as pessoas que vão vir abaixo serão da família que ela mesma ainda vai formar, como filhos e netos que ela vai ter um dia. Por isso, não existem rostos lá, já que ela mesma não sabe como vai ser sua aparência quando for adulta e tiver sua própria família. Esse é só um dos 20 detalhes e sacadas geniais que estão escondidos e ocultos em Divertida Mente, e que praticamente ninguém percebeu e a gente vai te mostrar agora. Então, pega a pipoca e chama a alegria, que está começando mais um Team Vídeos. Quando Riley e sua família estão se mudando pra São Francisco, as emoções na mente dela são bem inquietas e apreensivas, o que reflete como ela realmente se sente. E se você olhar bem pro jornal que o Raiva tá lendo, vai conseguir entender melhor o que se passa na cabeça dela. Isso porque o que ela pensa é exatamente o que tá nas manchetes do jornal. Ao olhar de perto dá pra ver duas notícias em destaque. A maior fala que o futuro é incerto, que é o sentimento real da Riley. Mas o que quase ninguém notou é a segunda, que diz, abre aspas, porque tudo está com um cheiro estranho. Fecha aspas. E adivinha o que a Nojinho fala assim que a Riley entra na casa nova? Exatamente, a mesma coisa que tá no jornal, que a casa tem um cheiro estranho. Ou seja, o jornal meio que prevê o que ela vai sentir logo depois, além do que ela já tá pensando naquele momento. Bem irado, né? Já entrando na jornada da alegria e da tristeza pela mente da Riley, buscando o caminho da volta pro centro de controle das emoções, todo mundo sabe que elas encontram o Bing Bong. E em um determinado momento, quando os três estão juntos, algo bem interessante acontece. Eles sobem no trem e a gente pode ver que existem algumas caixas com o nome Fatos, e uma com o nome Opinião. E em um momento a alegria esbarra e derruba uma caixa de fatos e uma de opinião, deixando várias coisas caírem. Bing Bong diz então que não tem problema. Isso acontece o tempo todo. E provavelmente acaba misturando vários fatos e opiniões e coloca eles nas mesmas caixas. Isso seria uma profecia sobre as fake news? É o que parece. Um pequeno detalhe que poucas pessoas percebem, mas que foi pensado cuidadosamente pela equipe do filme, é o fato de que ao longo dele as cores de roupas que a Riley usa vão mudando. Por exemplo, a gente percebe que logo no início ela tá usando um suéter, que é multicolorido, o que demonstra que as emoções dela estão sob controle. Mas quando ela tá na escola, um ambiente novo e inseguro, ela prefere esconder o suéter e coloca um casaco amarelo por cima. E quando a alegria e a tristeza já estão perdidas e ela resolve fugir, ela já tá usando uma roupa em tom mais escuro. Essa mudança de cores reflete o estado emocional da garota, que fica cada vez mais sombrio ao longo do filme. É cada vez mais frequente a Disney colocar personagens da Pixar em seus parques temáticos. E, indivertidamente, a gente vê uma espécie de retribuição, entre aspas. Quando vemos o Bing Bong em cima de alguns livros olhando pro trem da mente da Riley, é possível notar embaixo, ao seu lado, um quadro com a imagem do Figo. Figo é um dragão roxo que é a cara de uma das atrações mais famosas do Walt Disney World, viagem e imaginação, que existe desde o ano de 1983. Quando Riley, por meio da alegria, tem a ideia de comprar pizza com a mãe, mas elas se decepcionam quando só tem pizza de brócolis, elas estão caminhando pelas ruas da cidade. E elas passam por algumas lojas com serviços e mensagens interessantes. Por exemplo, uma delas é especialista em massagens pra animais, bem ao estilo São Francisco. Além desse serviço exótico, também existem pequenos avisos na loja informando que ela tá aberta quase todos os dias. Mas não diz quais são eles. Essa é uma brincadeira com São Francisco, onde muitos dizem ser comum estabelecimentos funcionarem apenas quando os donos têm vontade. A família da protagonista se mudou pra São Francisco por causa do trabalho do seu pai, que parece estar envolvido em algum projeto de alguma startup de tecnologia, dentre as milhares que existem na cidade. E quando eles acabam de chegar, ele recebe uma ligação, e dá pra notar que o seu celular é um iPhone. Essa é uma das homenagens da Pixar a um dos seus fundadores, Steve Jobs, que também foi fundador e presidente da Apple. Outra referência à marca da maçã mordida é o som que a máquina de fazer namorados faz quando vemos o namorado ideal da Riley saindo do forno. Esse é o mesmo som emitido pelo iPhone. Steve Jobs estaria orgulhosa. Sobre o namorado imaginário da nossa protagonista, ele basicamente é a mistura de dois popstars super famosas. E um deles é Harry Styles, que a filha do criador do filme que serviu de inspiração pra Riley era realmente fã. E o segundo é Justin Bieber, o que fica claro quando ele afirma que é do Canadá, terra natal do Justin. Sobre o pai da Riley, a gente pode ver que ele deve ter sido um ótimo aluno, já que ele exibe orgulhosamente na parte de trás do seu carro um adesivo de estudante honorário a mais. A cena é bem rápida, então tem que pausar pra poder ver. Já que falamos de coisas dentro da cabecinha da protagonista, a gente pode notar algumas coisas bem interessantes lá dentro. Por exemplo, existe um castelo de cartas de baralho. O que é interessante é que a figura da rainha parece com a fisionomia da sua mãe. O rei tem a cara do seu pai. Ainda falando do baralho de cartas na mente da Riley, ela também tá lá, mas em uma categoria que ela criou pra si mesma, já que em vez do tradicional Jota do Coringa, a carta em que tá o rosto da protagonista tem o R de Riley. Ou seja, ela não é a rainha, mas seria algo como a princesa. Mas com certeza ela não é a Coringa. Inclusive o R de Riley também tá estampado no verso de todas as cartas. E pra não dizer que essas cartas existem só na cabeça da garota, a gente vê ela fazendo um castelo com cartas iguaizinhas na mesa da sua nova casa. Claro, antes do castelo cair, ela tem um acesso de raiva. Falando em castelos, mas saindo das cartas e indo pra castelos de verdade, quem foi sagaz percebeu que no filme aparece o famoso Castelo Disney, que faz parte da abertura de todas as produções da empresa. O detalhe é que ele tá na terra da imaginação, sendo completamente destruído, se tornando um monte de ruínas de purpurina. Isso me faz pensar. Seria alguma espécie de crítica interna da Pixar à Disney? Deixa aí nos comentários o que você acha. Cada uma das emoções possui sua cor própria, que incluem vermelho, lilás, amarelo, verde e azul. Mas a alegria é um caso excepcional, porque apesar de ser predominantemente amarela, a sua aura, que envolve a sua estrutura de partículas, na verdade é azul, como a cor do seu cabelo. Segundo os criadores da personagem, isso se deve ao fato dela ser inspirada em uma estrela, e ser dessa forma uma fonte de luz. Esse também é o motivo dela ser a única pessoa do filme a não ter sombra. Quando a alegria e a tristeza encontram o Bing Bong no meio do labirinto das memórias de longo prazo, ele esvazia sua bolsa para colocar as memórias que a alegria quer levar de volta para o centro de controle. E a última coisa que ele tira de lá é uma bota que parece ser aleatória. Mas não é, já que ela se trata da mesma que aparece no filme Wall-E, onde tá a plantinha que salva a humanidade. Outro detalhe que pouca gente notou no filme é que quando a alegria e a tristeza voltam da sua jornada, atrás delas existem apenas bolas de memória verdes, roxas e vermelhas, que foram geradas pelas três emoções que restaram na sala de controle, quando as outras duas estavam fora. Quando a alegria, tristeza e Bing Bong chegam ao local de produções do sonho, alguns pequenos detalhes passam despercebidos pela maioria. Por exemplo, no fundo da cena, a gente pode ver um funcionário da produção de sonhos usando a roupa do Mickey. E olha, parece que ele tá meio cansado do seu trabalho. Será que isso significa que a Riley sonha bastante com o rato da Disney? Outro pequeno detalhe que é só um rápido comentário que alguns não perceberam, mas é interessante comentar, quando a família da Riley tá viajando de Minnesota pra Califórnia, a gente vê que em alguns momentos quem tá dirigindo o carro é o pai da garota, e em outros momentos a sua mãe, o que significa que eles não pararam durante as prováveis duas mil milhas que eles percorreram entre os dois estados. É uma viagem longa que durou mais de 24 horas. É uma boa pra adiantar a viagem. Uma colega de classe da Riley usa uma camiseta com uma caveira. Essa é uma referência clara ao Sid de Toy Story, aquele garoto perverso que adorava quebrar seus brinquedos por esporte. Existe uma cena curta de Divertidamente que se passa após os eventos do filme que foi usada em uma propaganda, e que essa mesma garota aparece de novo atrás dos pais da Riley, sentada assistindo o jogo de rock ao lado do seu pai no ginásio. Esses foram os 20 detalhes escondidos em Divertidamente que provavelmente você não tinha percebido. E pra continuar se divertindo aqui com a gente, a gente separou esses dois vídeos pra você poder assistir. É só clicar em um deles e continuar a sua jornada aqui com a gente.